E aí galera, vamos uma pescaria aqui, uma surdinha diferente, longe de casa aqui só, uma surdinha bonita, ó Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, pescaria é boa aqui Vai arrumar uma garraçãozinha aqui, ó, pra receber, camarão, piago A garrafa aqui, ó, pra conferir, hein Vamos lá Tchau Tchau Muito muito, mano. Tchau. Vamos parar aqui, né? Apai, você vai pegar essa ele também. Você vai pegar essa ele também, tá vendo? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal 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 E aí